Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou testar alguns cosméticos asiáticos. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone Fideal. Então, vamos lá. Eu já passei o peeling da Make B da Boticário, passei o meu toner da Renew, e agora, eu vou passar o quê? Esse daqui, eu não estou testando ele hoje, eu já estou usando ele há alguns dias, dá até pra ver que já está quase na metade. E eu passo uma gotinha na testa e na bochecha. Calma. espalho. Isso daqui é um serum, com 97% de ácido hilaurônico, e eu já estou usando ele há alguns dias, falo muito bem dele, mas eu ainda não notei nenhuma diferença, mas eu gosto de passar ele que você sente uma repuxadinha, assim, no rosto, quando ele seca. E, né, ácido hilaurônico deve fazer algum bem pra pele, depois de uns três meses, eu acho. Então, eu estou passando, e vou passar. E aí, junto com ele, eu comprei essa White Bomb Eye Cream, da Elisaveca também. E esse daqui, ele tem ouro. Olha que gracinha. E esse daqui eu nunca usei. Mas eu estava lendo que ele é bom pra linhas de expressão e tudo mais, e é bom passar aqui em volta do olho, e eu vi uma menina falando... Ele é pra isso, né? Mas eu vi uma menina falando que não viu muita diferença nas linhas do... Nas linhas de expressão que ela tem debaixo do olho, mas ela viu bastante diferença aqui. Essas... Ela falou um nome específico lá, mas eu esqueci. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, né? Vou passar aqui também, vou passar um pouco na testa, que é onde eu mais tenho linhas. E tem muita gente que fala pra passar aqui no bigode chinês também. Ele eu nunca usei. Eu não sei se faz diferença a longo prazo ou se faz diferença na hora. Pronto. Ele tem um cheirinho muito bom, gente. Muito gostosinho. Esse serão da Elisaveca, o de... Esse daqui. Ele, por mais que você passe bastante, ele seca rapidinho. Ele absorve rápido. A pele absorve rápido ele. Eu não sei qual que é a sequência certa de produto, gente, que tem que passar. Então, se vocês souberem, coloca aqui embaixo. Mas agora eu vou passar o protetor da Renew. Pronto. Já passei meu protetor. E agora vamos testar o quê? Essa esponjinha, que é aquela de veludo. Essa daqui, gente, veio da China. Não tem marca nenhuma. E ela tem esse formatinho. E ela parece ser boa, viu? Ó o tamanho dela. Olha, gente, ela cresceu bastante. Bem gordinha. E aí a gente vai testar o quê também? Tem uma pintelha aqui, me enchendo o saco. Ela quer roubar minha maquiagem. Vamos testar o quê? Eles sempre mandam, né, amostrinhas. Aí mandaram essa amostrinha da Tanimol ali. B.C. Dayton Mais. Acho que é assim. Tem que falar um monte de coisa aqui. Tem um 24 aqui, então imagina que dure 24 horas. Se não for, não será. A cor parece que dá pra ver. Eu não sei qual o nome dessa cor. Essa é a cor 1, eu acho. Tem um número 1 aqui atrás, então acho que essa é a cor 1. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, gente, como eu estou testando os dois, não sei dizer direito Mas a esponja faz um barulho estranho, mas ela praticamente não absorve o produto O que é bom Mas eu teria que passar com uma base que eu já conheço, que eu já sei como fica pra ver Essa base parece que acumula muito, porque tipo assim, eu acabei de passar e ela já tá acumulando aqui Porque eu já dei uma espalhadinha de novo Mas a esponjinha parece ser muito boa, viu? E essa base, ainda vou sair hoje Espero que ela não acumule mais Ó, esse corretivo também é da Tony Moly Eu já usei ele, eu gosto bastante do cheiro dele Ele tem um cheiro de produtor solar Muito bom Só que, quando eu usei ele com a base da Avon Ficou extremamente craquelado aqui Eu não sei se é culpa dele ou se é culpa da base Hoje nós sabemos Craquelado de novo Porque fica aquele craquelado, sabe? Deserto, parece que você... Mais velho do que você já era Olha, gente, ele tem a cobertura bem alta também O nome dele é Double Cover Tip Concealer E o meu é na cor Y01 Porque tem outro 01A que é um pouco mais esforzado, se eu não me engano Gente, eu não sei o que acontece Antes que eu fui passar a sombra E começou a fazer um monte de negocinho Assim, sabe? Umas bolotinhas Eu acho que é da base Não tava dando muito certo Agora vamos o quê? Testar essa máscara de cílios Lash Perming ao Choc Cara Até agora tudo que eu estou testando É da Coreia Essa daqui é da Etude House E pelo que tá aqui, né? Você já sabe A asiática não tem cílios E essa menina está com cílios imensos Então no meu cílio tem que ficar ainda melhor Aí aqui tá escrito Tornado Pink Brush Dá volume, curva, alonga E é a prova d'água Não Eu acho que é Não sei Water Block Eu acho que é Ela é super bonitinha E o aplicador Ó Vamos ver Parece ser promissor Ó, como está sem Ó, gente Uma camada Com Assim Eu achei que Ele deixou bem Separadinho Volume Eu acho que não deu Mas vamos passar mais 30 camadas Gente, ó A máscara de cílios O que eu achei dela? Eu gostei muito do aplicador dela Porque Ele Você consegue passar até nos cantinhos E embaixo também é muito bom de passar com ele E seca muito rápido Tipo, na hora que eu fui passar Que eu fui passar de novo Já tava completamente seco, sabe? O que eu acho que vai ser muito bom pra mim Porque Com as últimas máscaras que eu ando usando Elas carimbou muito embaixo Parece que não seca o dia inteiro E essa aqui já secou Então eu acho que não vai ficar carimbando E eu achei que ela deu bastante alongamento E curvou legal também Volume Não sei se deu muito Mas eu comprei um produtinho da Essence Que vamos testar mais pra frente E Quem sabe ajude ela Se ele realmente funcionar Gente Não sei o que tá acontecendo Mas a minha pele Tá horrível Tá dando tudo errado Não sei Vamos lá Agora vamos testar essa coisa Luísa pra ver Ó Ele vem assim O meu É o número 4 Só que é o único que tinha Tá gente Não sei se em outros lugares Vocês vão encontrar outros E olha que coisa mais linda A caixinha já é linda Aí ele vem com um desse É da marca Hanmin Acho que é isso Hanmin Hanmin? Hanmin Hanchin Sei lá Ó É essa marca que tá aqui em cima E aí Aqui gente É tudo desenhadinho De gatinho E aí vem o batom E aí tem um gatinho E aí Vem mais dois refis São cores diferentes Aí tem a tampinha Do refio E também é todo desenhadinho E também tem um gatinho Tem essa cor E essa cor E vamos testar Eu só não sei Porque eu fiquei com medo Como é que coloca Aqui Eu fiquei com medo De tirar e estragar Não sei gente Como é que troca Eu tô com medo de estragar Mas vamos testar as cores Vamos lá A primeira cor Que é a que vem no coisinho Gente Ele vermelhaço Vermelho É o gatinho do meio Aqui ó A beirinha Não tem cor Ih, aí quando que eu vou arrumar isso Eu vou fazer um degradê Hum, aí não faz um degradê Que legal Ai, ai Ai, gente É potente Esse gatinho, viu Meu Deus Mas é um vermelho bonito Babento Mais bonito Tá, gente Ó Não saiu completamente Mas vamos para a próxima cor Que agora, né Tô com um pouco de medo Que é essa corzinha aqui Todas elas são bem Bem cremosinhas A gente é mais fácil de passar, né Porque não ser tão pá É quase um gloss Eu pensei que ia ficar um degradê Em alguma, pelo menos Mas até agora não E agora a última cor Que é essa daqui Isso Que eu sempre vou ficar Vermelhona também Aquele gatinho É mais só tem Eu não sei passar essas coisas Cremosas Na boca E aí Gente Fiquei um pouco triste Porque eu pensei Que não ia ter tanta cor E aí eu ia saber passar Agora Tão Escuro assim Olha Tô parecendo aquela Tá velha da prata Mas o outro O primeiro que eu passei É bem mais pigmentado O gatinho dele É pigmentado Jesus Tá, então Gente Do que a gente testou A base Eu não sei O que tá acontecendo Hoje Nada tá dando certo Agora Parece que ela tá Começando a sentar Sabe Mas quando eu acabei De passar Ficou muito ruim Aqui embaixo Mas agora ela tá Começando a melhorar E a minha testa Gente É só o Botox Na calda Mas parece ser uma boa base Eu gostei da cor dela Pelo menos Daqui de onde eu tô Olhando A cor tá Bem maneira Pra mim O creminho Do Do porquinho É só com o tempo Né gente Pra gente Ter uma noção Olha Não sei Tem que ver No final do dia Mas aqui ó Já Assim que eu passo Já Nessa parte Já começa a juntar Da mesma forma Que a minha testa E por algum motivo Não está juntando ainda Pode ser Por causa disso daqui Se já Se ele melhorar Só essa parte Aqui do meu rosto Já tô feliz Porque eu odeio Fique juntando base Nessa parte A máscara de cílios É muito boa Gostei bastante dela Ela tá sequinha Não está carimbando Gente Agora eu tô dando Muito valor Ao que não carimba E eu dei uma cagadinha Aqui com Com o brilhinho Que eu coloquei Aqui do lado Mas Mas é leve Mas eu gostei bastante Do efeito dela Só faltou Um pouco de volume Mas vamos ver Se o negócio novo Da Essence Dá um jeito E o batom Ai gente Fiquei triste Com esse batom Eu até tirei tudo Porque ficou horrível Na minha boca Ele é muito cremoso Muito cremoso mesmo É como se fosse Um gloss Em bala E ele é muito forte Eu vou tentar Usar ele Não sei Tipo Passando um pouquinho Assim no meio Depois dando batidinha Sei lá Porque né Gente A gente pagou Então a gente tem que usar Mas não sei Se Se vai dar certo Mas o que ele é lindo Ele é lindo Se você quiser Só deixar assim Na sua penteadeira É lindo Comprei tudo no ebay Vou deixar todos os links Do que ainda tiver Aqui embaixo E é só isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de curtir E compartilhar De se inscrever no canal E de comentar aqui embaixo O que vocês acharam Tchau